E a Secretária de Desenvolvimento Econômico e a Investe Minas realizam hoje, a Secretaria, ou melhor, realizam hoje um encontro para discutir como estimular a atração de investimentos nas cidades mineiras. Durante a solenidade foram assinados títulos de regularização fundiária. No auditório JK, empresários e prefeitos reunidos para trocas de experiência. O Minas Avança Cidades é um programa que pretende estimular a atração de investimentos nas cidades mineiras, gerando desenvolvimento e empregos. No encontro foi assinada a regularização de centenas de imóveis do Estado, que estavam pendentes. Os olhos das pessoas brilham quando elas têm essa oportunidade. O gestor municipal vai ficar muito mais bem avaliado e o desenvolvimento vai vir com aumento na arrecadação municipal. O que é o Brasil?